E aí pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Barbudo na área aí, trazendo chuva novamente pra vocês. É assim né? Eu vou tratar os peixes, vamos ver como é que eles vêm as águas, estão geladas, geladas assim, bem frio tá? Então, eu vou, ó, eu vou tratar eles, primeiro ver se eles vêm né, se eles não vêm, eu nem dou muita comida então né, daí a comida fica boiando aí, mas eles acham que vêm. A água tá gelada por causa da chuva toda né. Ó, mas elas vêm sim. E a chuva segue aqui no sul do Brasil né. Por enquanto ainda tá fácil de tratar as tilápias né. Elas não tão tão grandes então, elas não comem tanto ainda né. E sem muito calor, ela vai demorar mais pra se desenvolver né. Aqui na nossa região né, aqui já é mais friozinho. Ela precisa de calor. Quanto mais quente né, dia de sol assim, mais ela cresce né, melhor é pra tilápia. Ó, são umas 8 horas da manhã. Assim fechado, isso tá às vezes meio dia tá, aqui na nossa, aqui no nosso sítio. Por isso que eu já acho que isso aqui são nuvens né, que você desce aqui um pouquinho, quando você vai lá pra baixo no centro lá da cidade, olha pra cá né, aí dá pra ver que tem umas nuvens assim estacionadas no Moros. Aqui a lagoa já voltou ao normal ó, dá pra ver que ela abaixou né, já escoltou toda a água daquela chuvarada de ontem. E as águas ficam bem amarelas né, quando chove tanto, olha a cor da água. Agora pra água voltar, a cor normal, só mesmo com o sol tá. Você vê, se bater um dia de sol, as águas já começam a voltar naquele tom esverdeado né. Não, até que eles tão vindo, tão vindo bem as tilápias pra comer. Então vamos tratar né, se eles tão aí pra comer, vamos tratar. Há um tempo desse pra eu pegar de um dia, hein. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas hoje um dia tão aparecendo de comer. Bom pessoal, então as tilápias tão tranquilo. A gente sempre fica um pouco preocupado né, dias de chuva assim forte que nem ontem e hoje também. Eu acho que vai dar bastante chuva ainda. O que acontece às vezes é, daqui a um tempo, de repente, daqui a uma semana, ou que aparece uma e outra tilápia morta tá. Sabe, pela água gelada da chuva né. E, às vezes né, acontece às vezes também não né. Mas tomara que não more nenhuma, mas isso faz parte. E, você vê, é a chuva né, e dá-lhe chuva. Eu não tô reclamando da chuva não, mas complica pra gente aqui. Então, quem tá no sítio, vai entender o que eu falo. Ou quem lida com essas coisas né. Ó a madeira aí. Essa madeira já devia tá com a carga pronta faz tempo. Só que, devido ao meu problema de saúde que eu tenho, agora eu já me sinto melhor. Porque eu parei mais com o serviço pesado né. Por um tempo eu tinha parado. Aí tem vídeo no canal né, que eu não tava me sentindo bem. Aí eu não tô bem 100%, mas tô bem melhor tá. E, problema na visão. Esse é o principal foco da minha preocupação né. Da visão né. E, pra quem não sabe, eu tenho um problema nesse olho. Esse aqui também tá começando a dar um probleminha. E, fiz todos os exames. O que deu nos exames, que eu vou ter que agora, eu já fui falar com o médico tudo. Esses dias, até pra atualizar vocês, eu vou ter que tomar, acho que remédio pra tiglicerídeos. Creio que é isso, que tá um, tá meio erado né. E pressão alta tá. Então, a pressão alta, de repente, tem a ver com os olhos também né. E, tem que tomar três remédios, se não me engano, agora por dia. Por um bom tempo. Ah, fazer o que né. Se, melhorar já, se for esse só o problema que eu tenho, que eu me sentia tão fraco, tão ruim né. Tá resolvido, mas o serviço pesado também judeia da gente né. Bom, então eu parei com um pouquinho com a madeira. No tempo bom, daí eu fiz outra coisa, porque eu não queria, né. Me esforçar tanto, pra ver se era disso. Realmente, tem relação tá, porque desde que eu não faço tanto serviço pesado, eu me sinto melhor. Serviço pesado, eu digo, não é o serviço do sítio, lidar com essa madeira aí né. Olha, quem não me conhece, olha nos vídeos aí, pra ver como é que é a lida com a madeira né. Eu não tenho trator, não tenho nada né. O trator é aqui ó, o braço do cara né. Aí agora, pra fazer a madeira, agora esquece né. Agora complicou de vez, porque com chuva assim, e mesmo se para de chover, pra conseguir retomar a madeira, tem que esperar dias secar. Você vai no mato e lhe dá com a madeira assim molhada, só pra se incomodar tá. Só pra se machucar, quebrar o maquinário. Não rende o serviço, nada. Só se judeia. Então melhor nem ir. Aí, isso é a realidade, não tô reclamando, é assim. Aí o peixe, né, eu tenho a madeira, tenho o peixe, que são, é renda pra mim né. O peixe também agora. Eu não posso tá lidando com ele, porque eu tenho, teria duas vezes pro meu amigo pra levar na lagoa dele. Numa lagoa do sítio, numa lagoa da casa da cidade, que ele tem lagoa lá também. Então, é tudo renda. Eu ganho no peixe 14 reais o quilo, entregue na casa da pessoa. Já incluso frete e tudo. Bom dia. Tudo bom? É? Deixa o, vai o barburo terminar o vídeo, hein. Aí eu teria já duas vezes pra levar pra esse meu amigo lá. Né? É. Mas, eu já era pra ter levado duas semanas atrás. Então eu sempre falo, ó, vamos ver semana que vem, se o tempo vai melhorar. Porque mesmo se não tem sol que tá muito, é, frio, eu não lido com as tilápias. Porque é muito fácil dela morrer. Então, ela precisa do calor, a tilápia é assim. E agora, com chuva ainda, não tem, é, o peixe pode molhar, tá? Tirar da lagoa, ele vai molhar com a chuva, isso não faz mal. Mas, é, é frio. Aí a chance de eu manusear elas, levar lá e morrer, um monte na casa da pessoa, é muito grande a tilápia, de morrer assim. Então, eu não vou querer que a pessoa me pague os quilos, né, que tem lá e morre a metade na casa deles. Então, eu prefiro esperar e esperar o tempo melhorar. Se é quente, daí a tilápia tá mais ativa, ela tá melhor. Aí você pode manuseá-la mais, né? E mesmo assim, um e outro ainda morre. Um e outro, né, pelo que ele falou lá, não morreu muito. Morreu um e outro, né? E eu sempre também dou um e outro quilo sem cobrar pra pessoa, né, de tilápia. Pra sim morrer um e outro, pra ela também não ter prejuízo. Porque se o dinheiro é bom pra mim, eu também quero que o peixe seja bom pra essa pessoa lá, né? Eu não penso assim, ah, levei lá, ele que se vire, agora ele pagou, é o problema dele, não. Se acabar morrendo um monte lá, eu não vou me sentir muito bem em até ficar com esse dinheiro que ele pagou, tá? Porque não me sentia nada bem com isso. E é isso, né? Agora, então, renda, eu não tenho nenhuma agora no momento. A madeira parou, a tilápia eu não posso mexer. Então, o que me resta é ficar aqui, mantendo as coisas, né? Eu tô construindo bastante coisa debaixo do rancho aqui. Coisas, né, pro bicharedo aí, viveiros aí. Sempre tem coisa pra eu fazer. Isso realmente é o que eu gosto de fazer, é construir, né? Isso é o que eu realmente tenho gosto de fazer. E, pessoal, como eu disse, eu não tô reclamando, mas é a realidade da situação. Aí vai ter gente que vai olhar o vídeo mesmo, mas de novo, tu tá no rancho, de novo, tu tá falando disso? Cara, é o que tem agora. Não tem o que a gente tá fazendo diferente. A gente tá aqui, mas sempre dando um passinho a mais, sempre dando um progresso, né? Tamo construindo mais coisa, tamo reformando, tamo aumentando alguma coisa. Então, alguma coisa sempre acontece, né? Alguma coisa eu sempre tô fazendo. E com esse tempo aí, complicou pra nós, realmente. E, às vezes, sim, não é exatamente reclamar. Só que é a realidade da situação, o que acontece no momento aqui no sítio. E vídeo todo dia, pessoal. Isso também eu gostaria muito da opinião de vocês. Vídeo todo dia é complicado, tá? Porque, é que nem agora, vai chover mais de uma semana direto. Então, acaba sendo repetido os vídeos que a gente faz, que eu faço, né? Então, você não tem outra opção. Se você quer vídeo todo dia, você tem que mostrar o seu dia a dia. E eu não tenho outra opção do que não mostrar o que eu tô fazendo aqui. Então, ontem o dia era parecido. Tava falando da chuva. E disse que eu ia continuar o serviço. Fui lá no rancho, né? E hoje, é a mesma coisa. Eu vou fazer o quê? Então, é a vida no sítio é assim. É que nem eu sempre digo. Tem gente que, às vezes, vai falar, é, mas de novo isso, né? Mas, as pessoas que trabalham numa empresa, alguma coisa assim, né? Ou num escritório, não vai todo dia fazer a mesma coisa? Vai lá, senta lá, faz todo dia a mesma coisa. Ela não ganha o salário dela? Ela não evolui? Fazendo todo dia a mesma coisa? Então, aqui no sítio é exatamente assim. Quando parar de chover, aí eu posso escolher o que eu faço. Posso tirar madeira, posso ir roçar, posso ir plantar. Eu posso ir fazer alguma coisa fora, construir alguma coisa fora no tempo que eu precise. Posso mexer aqui com cerca de choques que tem que reformar. E daí tem bem mais opções. Mas, em dia de chuva, é isso aí. Bom, pessoal, parar de falar aí. Mas, não tem muito o que nós está mostrando aí. Eu vou mexer aqui embaixo no rancho, né? E vou dar um progresso nos meus viveiros ali. Isso eu mostro depois pra vocês como está o andamento lá, né? E por hora agora eu vou tirar o esterco do gado, né? E é isso primeiro. Agora virou um banho a dala, hein? O que é que você está aprontando aí, ó? Acima do monte de cocô. Cocô de vaca. Eu vou limpar isso aqui, né? Botar no carinho e levar embora. Agora de manhã, de repente, não vou levar embora, não. Já tudo certo. Por enquanto, por enquanto eles estão bem, os perus tudo. Tomara que continuem assim, né? Aqui está a mesma bagunça que eu deixei. Tudo rasteiro de tábua. Uma bagunça. Essa bagunça acontece. Porque lá embaixo, às vezes... Lá embaixo, às vezes, tem uma tábua que eu precise. Aí eu tenho que querer virar tudo pra chegar nessa tábua, né? Bom, a ideia era, hoje, pegar e continuar isso aqui. Aqui em cima já está pronto até lá. Falta aquele pedacinho lá. Eu mostrei isso no vídeo de ontem também, né? Então, aqui, acho que eu vou dar uma atenção primeiro pra esse viveirinho aqui. Esse aqui eu vou terminar, que é pra vir as codornas. Esse acho que eu vou fazer pronto logo. Daí as codornas ali, onde é que elas estão, elas podem vir pra cá e liberar aquele lugar delas ali. Que é útil pra outros bichos, né? E a codorna é pra vir aqui, então. Olha ali as angulistas lá em cima. Olha ali quem apareceu. Isso é uma felicidade pra mim. Com isso eu tenho muita felicidade, com esses bichinhos aí. Olha, as codorninhas estão aqui. Elas estão bem, sim. Só que aqui é um lugar pra botar outra coisa. Prender galinha com pintinho, né? Aqui é bom pra galinha. Então, as codornas dá pra ir pra aquele lugar ali. E também tem pipizinhos. Bom, eu volto depois, então, com o serviço ali, né? O que eu fiz das minhas obras ali, né? Dos viveiros. E se você gosta do assunto de coisas assim do sítio, né? Que nem aqui do sítio do Barbudo. Tem mais canais com esse mesmo tipo de assunto aqui embaixo na descrição desse vídeo. São tudo parceiros aqui do sítio do Barbudo. Então, dá uma conferida lá. Dá uma força aí pra eles também. Se você quiser, se inscreve no canal deles também. Que vocês vão gostar do assunto. Tem bastante conteúdo lá pra assistir nos canais parceiros. Aqui embaixo na descrição do vídeo. E, pessoal, eu tava vendo as notícias, né? De amanhã, sexta, sábado e domingo, né? É pra dar muita chuva, tá? É pra ficar um negócio feio. Já tá ficando, ó. Ó o tempo como é que tá. Deu uma escurecida. E eu comecei a trabalhar lá embaixo um pouco. Fiz um pouquinho. Vou mostrar agora. Mas eu vou ter que sair de casa. Eu vou ter que resolver umas coisas aí. E antes que venha essa chuva grossa toda. Lá embaixo o pessoal já tá levantando as coisas, tudo. O pessoal que geralmente pega enchente, né? Tava falando antes com um conhecido meu ali. Já me ofereci, né? Se ele precisar de ajuda, eu vou lá ajudar, né? Ele quer fazer umas mudanças lá. E provavelmente vai começar a levantar as coisas de dentro de casa, né? É a partir dessa noite agora, né? Sexta, sábado e domingo é pra dar chuva. Muita chuva. E o rio lá já tá em alerta, tá? Creio que na cidade de Blumenau, pelo que eu vi, o rio já tá passando. Já tem gente pegando água. Então se der mais chuva, dá escosse, né? Aí o tempo fechou. Daqui a pouco vai começar a roncar provoada, é o que parece. E eu vou... Eu só vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo ali. E eu vou sair de casa, eu quero ir na casa de um outro amigo lá em cima. Ver umas coisas com ele. Que eu preciso ver e eu ia hoje à noite. Mas já que o tempo tá desse tipo, eu não vou sair de casa na provoada. Vamos aqui rápido só ver o que eu tô fazendo. Eu tô em contato aí com um monte de gente aí, né? Que o WhatsApp sempre tá aí do lado, né? E tá todo mundo preocupado. Até o pessoal do nosso grupo, dos canais parceiros, né? Ó, eu comecei aqui. As ferramentas estão aqui. Vão ficar assim. Botei aqui em cima as ferramentas. Tá escuro, né? Pra galinhado não ir. Ficar cagando em cima aí. Ó, eu comecei isso aqui, né? É demorado, tá? É uma picueira aí, coisa pequena. E eu gosto de fazer tudo certinho, né? Então, mas é o que tá ficando assim, né? Isso aqui é tudo gradeadinho, né? Tela atrás. Embaixo vem as gavetas. Então, agora é uma da tarde. Podia fazer um monte. Eu quero sair de casa e resolver isso ali. É isso que vai ficar pra outra hora. E pessoal, aí vocês me desculpem, né? Esse vídeo foi bastante conversa. Não mostrei muita coisa. Mas é assim também, né? Eu preciso sair de casa agora, então. E na medida do possível, vou mostrando pra vocês como ficam as coisas, né? Hoje, se eu ficasse aí até de noite, ia dar pra fazer muita coisa, né? Mas eu preciso sair agora por... Por via do clima, aí, né? Ficar andando na rua com muita trovoada, vai saber o que vem por aí. Então, eu prefiro ir agora e tá em casa depois, né? E é isso aí, pessoal, né? Eu vou lá resolver as minhas coisas lá. A gente se vê, então, no próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.